Olá, estamos juntos mais uma vez na aula 2, parte 7. Meu nome é Silvia Batista e eu sou da equipe Avetrine. Agora, dando continuidade, vamos tentar encerrar essa parte de post, de publicações, aqui em Promovam Grupo. É possível criar um grupo com sua página, compartilhe seu grupo com o público para desenvolver uma comunidade em torno do seu setor. Criar um grupo para sua página sempre ajuda muito no crescimento. Essa é uma alternativa, uma opção que muitas pessoas que têm página, muitas empresas não dão muita atenção, porque é um grupo realmente, você precisa ter mais tempo para se dedicar, moderar, mas com certeza ele traz um grande retorno. Esse grupo você não precisa estar publicando diariamente, acessar sua página, depois acessar seu perfil para você ver seus posts, seus amigos, enfim. e também um grupo. O que você publicar na página, ao criar um grupo, pode automaticamente compartilhar essa mesma publicação no grupo. Basta clicar nessa opção que você vai encontrar, caso tenha interesse em criar um grupo, que seja o extensivo da sua página. mencione os stories. Realmente, permite compartilhar fotos, vídeos curtos. Tente colocar vídeos também. Não muitos, para não ficar pesado, cansativo. Nós não sabemos o tipo de dispositivo que cada pessoa utiliza. Como se trata de uma página, você pode colocar. De preferência, você faz vídeos cursos de até um minuto, ou, se preferir, você tiver algum canal, ou fazer um canal comercial no YouTube. Isso é muito importante, muito bom para quem tem, por exemplo, trabalha com engenharia, trabalha com decoração. Então, depende muito do segmento. Alguns você necessariamente não precisa fazer isso, porque seria mais uma plataforma para estar trabalhando e mais tempo de dedicação. Eu sugiro, a princípio, se você não tem uma equipe de trabalho para tal, é só você mesmo ou mais uma pessoa para te ajudar, para focar basicamente na sua página. Agora, o grupo sempre é interessante, dá um bom resultado, mas ele também não demanda tempo, porque a mesma publicação vai estar automaticamente saindo lá no seu grupo, sendo publicado. E você pode fazer esse grupo, um grupo público ou privado. Mas o público, no caso de você somente de foco de trabalho, vale a pena. Compartilhe histórias. Uma história ou relato pessoal sincero pode ajudar a desenvolver conexões emotivas com o seu público. Então, nós somos, sim, pessoas emotivas. Nós temos sentimentos, as coisas, aquelas pessoas, ah, eu sou durão, eu sou durona, eu não me emociono muito. Ótimo, mas a empatia é interessante. Cada um tem seu modo de viver, de ser, de agir, de interagir, mas é sempre bom abrir um pouco esse leque. Além de aumentar a empatia deles em relação à sua organização, negócio ou marca, compartilhe uma história com a sua empresa, como começaram os seus desafios encontrados na trajetória, ou tente capturar e compartilhar histórias de figuras conhecidas do seu setor. Também é muito bom. Você pode fixar qualquer publicação no topo da sua página. Sim, isso mesmo. Você tem uma publicação de destaque. Pode escolher em fixá-la no topo. Então, as demais irão entrando automaticamente abaixo. Isso só no período que você, assim, desejar. Como comunidade, liquidações e eventos próximos. Faça isso. Fique bem. E nos encontramos na nossa próxima aula, na aula 3, com mais informações para você tornar o Facebook uma ferramenta especial para o seu trabalho ou negócio. Um abraço e até lá.